Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa tarde, boa tarde Pra variar, super atrasados Estamos indo aqui na Procton Espero que não peguemos chuva Vamos aqui pelo corredor norte e sul O moleque, falou moleque, é nóis Moleque, Rafael de Guaianazes, salve, salve Olha a voyagem do cara, tio Taxman Invocations É, São Paulo, né tio, São Paulo, São Paulo E aí tiozão Como é que você tá, firmeza total? Põe vintão pra mim de comum, por favor É, Souza Lima, 209 É, bem nessa direção aqui mesmo Beleza? Vintão Comum Vou deixar uns cartões aí depois, pode? Pode E aí, será que vai chover? Que que você acha? Vai chover? Já vou até pôr as coisas na mochila pra não ter que parar no meio do caminho, né tio? Se chover, vai moer só a roupa Nada, vou aqui em Santo Amaro Então vamos colocar tudo dentro da mochila Que é impermeável Obrigado Obrigado Contar um episódio aqui Um dia eu tava Eu vinha descendo a rua ali Aí vim uma viatura da Rota Tava com a XJ preta Aí vim uma viatura da Rota E eu ia encostar aqui no posto Se fio aqui, podia dar mais uma volta nele, será? Não E eu tava Eu vinha na outra rua Beleza, meu brother? Tá aqui agora? Aí sim, tio Aí beleza Ha, ha, ha Oi? Rogério Rogério Beleza Passa na loja lá, tio Todo mundo se dá de do cacete Sem coisa de programa na rádio Hoje vai ser foda Falou, falou Vamos aqui pelo corredor Protegemos os pertences que não podem ser molhados E vamos que vamos Doce e meia É Estávamos falando sobre o que? Esqueci Três mil e quatrocentos quilômetros Calma, é o caminho Lindo, hein? Está frio, hein, tio Beleza, brother? O molequinho acabou de sair da loja lá Muito legal Então é isso aí, muito obrigado aí pela atenção de todos Obrigado a todos que foram na doação de sangue lá Não podemos cansar de agradecer Tem umas coisas que a gente esquece, né? No dia do aniversário do chorão lá Todos colocaram Os nicks, né? Uma foto do chorão Foi bem legal Uma demonstração de carinho Estamos atrasados Então vamos continuar a falar, 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 falar Vamos falar da dengue Vamos prevenir talvez na televisão lá hoje de novo Vários casos O negócio está Está perigoso, velho Vixi, garuando Nossa senhora Aí fudeu, hein, tio Aí não vai ser legal É... então O problema da dengue aí Está ficando muito sério, brother Temos que nos cuidar Vamos tomar providências Como eu já falei Se algum... Todo mundo fizer um pouquinho O resultado vem Pode ser evitado aí Certinha, certinha, rapaziada Aí o cara falou lá no vídeo Aí você fica cobrando Certinha, certinha Só que você não dá seta Então repara na minha pilotagem, tio Coisa que eu mais faço É dar seta Até no corredor eu dou seta Aniversário antes do dia Parabéns, parabéns, parabéns Tenha um ótimo dia Aproveite aí com bastante alegria Felicidade Espemifax Aproveite aí Aproveite aí Camaro preto, camaro preto, camaro preto Perigo, perigo, perigo É tiozão Não custa não a gentilezinha É que nem eu falei, lá na oficina tem blitz todo dia Não deixa um copo descartável com a boca virada pra cima Sem jogar no lixo Era pro cara dar seta lá, não foi pra você não meu brother Pra lá um pouquinho tio Difícil né Foda né, o cara põe a mão na boca e fica segurando a vaga Pra que fazer isso tio É nóis Os caras vêem nóis no retrovisoito Já começa a dar tchauzinho Calma aí, tá dando certinho mas dá um tempo Tchau Vê Então com a tua dengue aí, navairo Vamos tentar aí Verificando aí nos hospitais Garagens, etc Se existe alguma coisa que pode Tá traindo aí o foco da dengue Vixe, calma aí tio Obrigado, obrigado Vixe, calma aí 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 Viu, maréa, é Maréa GP Mina detectada, mina detectada Obrigado Connectão Vixe, calma aí Ha! Maréa GP O que é isso? Sempre olhando no retrovisor, não importa a velocidade que você esteja vindo. Você viu o papelão ali? Vai! Cheira de churrasco! 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 Ave Maria Ai, cacete Obrigado, obrigado 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 Bom negócio Bom negócio, bom negócio, bom negócio Pique na Globo Bom negócio, bom negócio, bom negócio Bom negócio, bom negócio, bom negócio Farol verde, farol verde, farol verde Farol vermelho, farol vermelho, farol vermelho Ah, Deus Pai Então é isso aí, gostaria de pedir pra vocês, molecada Aí para de entrar no vídeo dos outros Aí ficar com iê, iê, iê Deixa esses caras pra lá É... Não sei nesse somário da GSCAP que tá sabendo O que tá acontecendo aí, porque na realidade O nome dele tá rolando pra lá e pra cá Ele não tá nem sabendo o que tá acontecendo Quer dizer, não sei, né Então... Gostaria de pedir pra vocês aí Não entrarem no vídeo de ninguém Aí nem dos moleques aí Que tão falando mal de mim aí Sei lá, vou fazer o quê É... Quem tem boca fala o que quer, né, tio Então, gostaria de pedir pra vocês aí Que não vão nos vídeos lá Pra quê? Não precisa disso O negócio vai ser resolvido de outro jeito, tio É... Sem bate-boca, sem nada O negócio vai ser resolvido de outro jeito, gente Chefe de bom Folge... Chefe de bom '' aqui'' Deixando bem claro aqui Que eu não tenho nada contra ninguém Nem contra os moleques, nem contra o seu Mário Com ninguém, velho Eu vou fazer o que? São coisas que acontecem aí no nosso dia a dia Infelizmente Alguns se excedem aí Sei lá, piriribororoses Mas Não tenho culpa de nada De nada, de nada Beleza, meu brother? Primeza total? Obrigado, obrigado A gente vai ser mais treitado Vocês É um bagulho muito louco Vamos lá, Mr. Yakshoba Mr. Yakshoba Opa, opa E agora, tio? Para você ver Aaaaaaah Hehehehe Hehehe Hehehe Tchau, né? Tchau, né? Tchau, não é? Tchau, não é? Ah! Dezoito minutos? Tá bom, né tio? Saímos de lado a duas e trinta, agora são duas e quarenta e oito Beleza Ah, então é isso aí, muito obrigado, 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 até os próximos vídeos